1 menos zero fatorial mais zero ao quadrado, isso dá igual a quanto? Eu tenho certeza que muitos responderiam letra D, não sei. Será que a resposta, então, correta, seria não sei? O que você diria para mim? Qual é a resposta certa? Hum, já chega dando o teu like, o teu compartilhamento que eu vou explicar para você agora. Olha só, é uma expressãozinha, então eu vou repetir esse 1 aqui, 1, menos o zero fatorial, zero fatorial, por definição, pessoal, zero fatorial, essa exclamaçãozinha aqui é o símbolo de fatorial, zero fatorial é igual a 1, beleza? Então, no lugar do zero fatorial, eu posso escrever o 1 aqui, dessa forma. Hum, e zero elevado ao quadrado, isso aqui, seria zero vezes zero, zero vezes zero dá o próprio zero, né, pessoal? Então, ali seria mais zero. Agora, perceba, 1 menos 1 dá zero. E zero mais zero, quanto seria? É lógico, zero. A resposta final aqui, portanto, zero letra A, letra A de arrebentando na matemática com o Procópio. Você fez de alguma forma diferente? Você não concorda com o resultado? Coloque aí nos comentários, vamos discutindo e sempre rumo ao seu sucesso. Pois, como sempre, você não tá sozinho, eu tô contigo, até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.